Em outra cidade do Vale do Mucuri, o mesmo tipo de crime fez a PM descobrir outros delitos. Foi em Nanuque. Entre os materiais apreendidos estão arma de fogo e uma marreta, possivelmente usadas pelo suspeito. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes dessa ocorrência policial. Miguel. Saulo, segundo a Polícia Militar, além do envolvimento deste homem com a sequência de furtos na cidade de Nanuque, o homem também possui envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Laticínios. Mas os policiais militares receberam informações dessa série de furtos em estabelecimentos comerciais e começaram os trabalhos investigativos. A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança e, com isso, identificou o suspeito. No entanto, foi montada uma operação e o homem foi encontrado na casa dele. Uma marreta e uma arma de fogo que seriam utilizadas para o cometimento desses crimes foram apreendidas pela polícia. Além disso, também os militares apreenderam o aparelho televisor, um narguilê, que é um dispositivo utilizado para fumo de essência. Além disso, outros materiais foram apreendidos. A polícia militar ainda informou que o homem confessou três furtos. No entanto, todos os materiais e o suspeito foram encaminhados para a delegacia civil, onde foram tomadas as devidas providências. Saulo.